Olá, boa noite! 6 de dezembro de 2022, a primeira live do mês de dezembro, o último mês do ano, estamos nos encaminhando para o final do ano. No meio de Copa, Jogo do Brasil, torcida, vamos lá! Bora responder mais algumas perguntas sobre dúvidas de doenças hepáticas. Vou responder aqui as perguntas que me fizerem ao vivo, algumas pessoas me encaminharam algumas perguntas também pelo direct, alguns comentários que eu tive nos posts. Não consegui ver todos os comentários nos posts, mas que eu consegui ver, eu vou comentar algumas questões. É importante sempre frisar que essas lives de respostas, de perguntas e respostas, são para orientação geral, mas que isso não substitui de jeito nenhum a avaliação e acompanhamento do seu médico. Apenas como morte, até para questão de esclarecimentos. Então, meu nome é Raquel Scherer de Fraga, eu sou médica e patologista, eu tenho aqui meu perfil do Instagram, Facebook, meu canal do YouTube, que está no meu nome, e o Spotify Saúde do Fígado, onde eu trago em todos esses canais informações e dúvidas e esclarecimentos sobre doenças do fígado. Então, se vocês conhecem alguém que pode se beneficiar dessas informações, um familiar que tenha doença hepática ou uma pessoa mesmo que tenha doença hepática próxima a você, compartilhem o meu contato e os meus canais das redes sociais e no meu canal do YouTube. Vamos lá, então. Vamos trabalhar um pouquinho nessas dúvidas. É só um comentário. Antes, uma pessoa me comentou, ai, eu gosto do seu perfil, do conteúdo que tem no perfil, só que eu não gosto de olhar que eu fico nervosa. Nervosa. Mas o objetivo não é ninguém ficar nervoso, muito pelo contrário, para esclarecimentos. Ok? Comentar um pouco sobre o meu Reels que eu fiz ontem sobre biópsia hepática, né? Que muitas pessoas acham que biópsia hepática é realizada apenas, ou biópsia, em geral, é realizada apenas para diagnóstico de tumores. E, na verdade, no contexto do doença hepática, isso é extremamente importante. Dentro do contexto da biópsia, eu vi agora que tem um comentário de uma pessoa que diz que se acompanha com dois hepatologistas e um indicou biópsia, o outro não. As condutas médicas, elas se baseiam muito na experiência de cada um e na linha de raciocínio que cada médico conduz. Então, o primeiro ponto que eu tenho a reforçar, assim, por que uma pessoa está em acompanhamento com dois hepatologistas porque não está confiando nem com um nem com o outro? Então, o principal recado é escolhe um. Escolhe um para você seguir e confia no teu médico. Confia no hepatologista, senão, às vezes, as condutas dão todas equivocadas, tá? Medicina não é zero ou sei, né? Existe muito meio termo. Então, talvez os dois médicos estejam corretos e, em momentos diferentes, eles fazem biópsia hepática ou não indicam biópsia hepática de acordo com outros métodos não invasivos disponíveis hoje. Enfim, então, escolha um médico para ser seu, um hepatologista para ser seu. Então, é o recado que eu dou para essa pessoa que tem dois hepatologistas que fazem acompanhamento. Uma dúvida que eu passei um pouco por cima nas últimas lives é sobre o uso de melatonina. A melatonina é considerada um hormônio do sono. E os pacientes com doença hepática crônica, a gente tem uma estatística que 60% a 80% desses pacientes com cirrose, com uma doença hepática mais avançada, têm alterações do sono por diversos mecanismos. Vou citar os principais que seriam a encefalopatia hepática, que é aquela, grosseiramente, que a gente fala que é um acúmulo de toxinas no corpo, que o fígado não consegue eliminar. E também alterações no ritmo circadiano da melatonina. O que é isso? Altera a produção, o metabolismo da melatonina ao longo do dia. Então, os pacientes com cirrose, mesmo sem a encefalopatia, têm maior nível de melatonina durante o dia, o que não era esperado, e demoram para ter o pico de melatonina à noite. Então, uma condição lógica, assim, ah, então vou tomar melatonina, né? Para fazer o meu ritmo circadiano, pelo menos, não é regulado. A questão é que, apesar desse potencial teórico, a gente não tem estudos mostrando o benefício da melatonina e não nenhum benefício também. Não tem estudos de melatonina no paciente com doença hepática crônica, com cirrose. Então, não é um medicamento que a gente indica e que a gente possa prescrever com segurança, ok? É muito comum e é muito vendido como suplemento, né? Como fitoterápico, enfim. Mas tem que cuidar em não usar medicamentos que não sejam bem estudados e com benefício comprovado. Vamos ver o que estão me perguntando ao vivo aqui, antes de passar para as próximas perguntas. Urina cor de Coca-Cola pode ser doença hepática? Se a urina é bem escura, indica que tem pigmento. Isso está relacionado à icterícia, ao amarelão, com o predomínio de bilirubina direto. Só deixa eu esclarecer isso, então. O que significa isso? Quando acumula a bilirubina direta, ela é filtrada pelo rim e dá essa coloração escura. Isso acontece em duas situações. Outro tem uma doença hepática mesmo do fígado em si ou das vias biliares, por obstrução, por cálculo, por algum tumor que esteja obstruindo via biliares, etc. Então, indica, sim, que você está tendo acúmulo de bilirubinas no corpo. Claro, se você tem uma urina escura, olha o olho, não está amarelo, de repente tem alguma doença renal. Então, pode ter peça gangue na urina, que pode, com a mistura dos outros pigmentos da urina, ficar escuro. Que é outra possibilidade. Quem tem insuficiência renal também pode ter uma urina mais escura. Covid deixou sequelas no fígado? Aumentou o risco de câncer de fígado? É muito pouco tempo para a gente dizer se aumentou o risco de câncer de fígado. Eu não li nada sobre isso. Acho que é muito pouco tempo para a gente fazer essa correlação. Mas existem, sim, diversas doenças desencadeadas pelo Covid, em geral doenças chamadas autoimunes, que parecem ter sido desencadeados pelo Covid, incluindo principalmente hepatite autoimune e colandite biliar primária. Existem também doenças hepáticas, parecem, relacionadas a Covid grave, como a colangiopatia pós-Covid. E eu tenho vídeos sobre isso também no YouTube, sobre essas alterações hepáticas no paciente pós-infecção pelo Covid. Mas aumenta o risco de câncer de fígado. Acho que é muito precoce. Não li nada sobre isso, não, para a gente dizer isso. Tem uma pessoa que pediu uma participação ao vivo aqui na live. E sabe que nas primeiras lives, eu não sei se foi um erro de clicar, de tocar no botão sem querer, mas só para comentar um pouco, nas primeiras lives eu chamava as pessoas ao vivo, achava até interessante, mas começou a dar muita confusão, caía, a gente perdi há bastante tempo, aí eu resolvi não ter mais essas chamadas ao vivo. Faz tempo que eu não faço uma live com algum colega, né? Eu vou programar uma, deixar passar o final de ano. Em relação à gama GT elevada, a gama GT é uma enzima do fígado, tá? Ela pode estar elevada sendo induzida por medicamentos e não indicar necessariamente uma doença hepática. Mas sim, deve ser investigada. Uma gama GT persistentemente elevada deve sim ser investigada e ver a causa. Se a gente for pensar hoje em termos estatísticos, a principal causa de elevação isolada de gama GT hoje é a estiatose, tanto de causa alcoólica quanto metabólica. Mas tem outras doenças que podem causar isso, tá? Às vezes pacientes com gama GT elevado, a gente investiga, investiga, investiga e não consegue definir uma real condição relacionada a isso. Mas merece investigação. É, vou anotar algumas coisas aqui também pra fazer vídeo sobre isso. Quem tem cirrose tem direito à aposentadoria, você sabe informar. Em relação aos direitos legais dos pacientes com cirrose, tá? Pacientes que tem doença hepática crônica avançada, eu sei que tem isenção do imposto de renda, tá? A aposentadoria vai depender do grau de função hepática. Então, se você tem cirrose com o fígado funcionando bem, uma função hepática preservada, não tem por que se aposentar. Agora, se você tem cirrose avançada com insuficiência hepática associada, aí sim, pelo menos, você tem o benefício de ter que ficar afastado do trabalho por um período, pelo menos até recompensar o teu fígado. Ou se você seguir a transplante hepático, pelo menos até ficar com uma situação estável. E lembrando que não é porque a pessoa, por exemplo, teve uma cirrose descompensada que nunca mais vai voltar a trabalhar. Tem que ter uma aposentadoria permanente, entendeu? Por invalidez. Assim como as pessoas com transplante de fígado, elas fazem transplante justamente pra voltar a ter uma vida ativa normal. Então, em princípio, quem tem cirrose e não tem direito à aposentadoria por isso, acerta as pessoas que realmente tiverem uma incapacidade, uma insuficiência hepática crônica e não possam seguir a transplante hepática. Mas conseguem benefício pelo menos temporário. Maurício está me perguntando, o Maurício participa bastante aqui das lives, né? Está me perguntando se biópsia hepática é indicada para o paciente diagnosticado com cirrose. Então, a biópsia hepática, lembrando, ela pode ter duas finalidades nesse contexto de doença hepática. Uma delas é estadiar e ver se o paciente tem cirrose ou não, ou se está evoluindo para uma cirrose. A gente tem hoje também outros métodos não invasivos, ou seja, não a biópsia, como é a lassografia hepática de diferentes métodos pra conseguir tentar diagnosticar ou não uma fibrose hepática avançada, um fígado mais doente, um fígado que está cirrotizado ou não. Então, isso é uma das funções da biópsia hepática. Uma das outras funções da biópsia é saber a causa da doença hepática. Então, pacientes que têm cirrose, que não tem uma causa bem definida, mesmo após uma ampla investigação com exames de sangue, exames de imagem, a gente pode sim tentar fazer biópsia hepática pra tentar esclarecer a causa dessa cirrose. Sabendo que, se o fígado já for bem doente, acaba perdendo elementos diagnósticos. Então, muitas vezes, o paciente que desenvolve cirrose perde a alteração anátomo patológico, histológico ou do tecido da doença que causou a cirrose por estar muito alterado. Mas, é válido, né? Se tem coagulação que permita isso, não tem diagnóstico da causa cirrose, é indicado biópsia hepática. Bom, vamos seguir aqui, então. Uma pergunta que me fizeram também é pra falar sobre causa de colandite esclarelazante primária e se tem cura. Eu tenho vídeo também, eu tenho vários vídeos, né, no YouTube, mas eu tenho um vídeo que eu detalho bastante sobre colandite esclarelazante primária. Inclusive, é um vídeo que eu demorei pra fazer, porque eu acho que como a gente tem uma doença que não tem cura e que não tem tantos tratamentos efetivos ou não tem tratamento comprovadamente efetivo, a gente demora mais pra tentar falar sobre ela. Mas a colandite esclarelazante primária é uma doença que a gente chama de uma causa idiopática, ou seja, a gente não tem uma causa bem definida, mas a gente sabe que tem fatores genéticos envolvidos, fatores ambientais envolvidos. E pode ser, ter um gatilho ambiental, como por exemplo uma infecção, uma vacina, que pode ligar essa luz da doença e desencadear os primeiros sintomas da colandite esclarelazante primária. Quem não sabe, provavelmente muita gente aqui não sabe, colandite esclarelazante primária é uma doença do fígado que pode levar a cirrose e na verdade ela causa uma inflamação dos ductos biliares dentro do fígado e essa inflamação pode levar a estenose, estreitamentos desses ductos e é uma das causas de cirrose. Uma coisa assim que me mandaram, alguns pacientes me mandaram algumas fotos de exames pelo direct, fotos de tomografia, fotos de exames de sangue laboratoriais pra eu analisar. Isso assim, eu não consigo fazer isso, né? Isso até acaba sendo, se eu fizer isso, acaba sendo uma imprudência da minha parte, não tem como analisar exame isolado. Sempre a gente analisa exames em conjunto com a história clínica do paciente e com a evolução desse paciente. Então, algumas pessoas me pediram, ah, responde lá na live, então, esse meu exame, que eu tô muito preocupado, enfim. Mas eu vou tentar responder de uma forma mais genérica, não falando do exame em si, porque isso eu não posso fazer, tá? Então, não tem como fazer uma rápida avaliação e dar um parecer sobre isso. Quem precisa de pareceres sobre exames tem que fazer uma consulta médica, que pode ser tanto presencial quanto online. E na área da hepatologia, a gente tem muito essa possibilidade de fazer avaliação online, porque muito diagnóstico a gente se baseia na história clínica do paciente, que a gente consegue conversar com essa pessoa e nos exames de sangue e de imagem. Uma dessas pessoas me colocaram, me mandaram uma ecografia, onde dizia que a pessoa tinha uma derivação esplenumrenal, um chante esplenumrenal espontâneo. Isso são algumas complicações da chamada, pode ser, uma das complicações da chamada hipertensão portal. Então, quem tem cirrose, que é um fígado todo cicatrizado, que fica endurecido, empedrado, enfim, enrijecido, ocorre um aumento da pressão do sistema porta, que a gente chama de hipertensão portal. Isso faz com que ocorra surgimento de vasos colaterais, como as varízes de esôfago. Então, por isso que as pessoas com cirrose podem ter aquelas varízes esofágicas. E também ocorre formação, muitas vezes, espontânea desses chantes, que é chantes da circulação portal para a circulação sistêmica, como se fosse uma tentativa do organismo de tentar diminuir a pressão portal. Então, esses sinais descritos na ecografia podem sugerir isso. Outra pessoa que mandou o exame foi assim, uma pessoa que me diz assim, tem gordura no fígado, fiz uma tomografia, apareceu uma alteração nodular no fígado. A questão é, passou com doença hepática, que aparece qualquer área nodular, tem que abrir o olho, tem que acompanhar, tem que levar para o médico, tem que comparar com os exames anteriores. Assim como pode ser o que a gente chama de uma alteração inespecífica, uma alteração que não tem significado, pode sim significar um surgimento de algum tumor. E a gente lembrando que pessoas com esteatose, com inflamação no fígado por essa esteatose, que a gente chama de esteatoepatite, podem desenvolver tumor no fígado mesmo sem cirrose. Muitos pacientes, muitas doenças para desenvolver câncer de fígado tem que passar pelo estágio da cirrose. Então, primeiro desenvolve cirrose, depois câncer de fígado. Mas esteatose e hepatite B são dois exemplos de doenças que tu não precisa passar pelo estágio da cirrose para desenvolver câncer de fígado. Estão me perguntando sobre expectativa de vida no paciente com cirrose. Eu não gosto nunca de falar sobre expectativa de vida. Mas quando a gente fala em pacientes com cirrose, depende do estágio da cirrose, depende se essa cirrose tem hipertensão portal ou não tem hipertensão portal, depende se esse paciente já teve descompensação ou não teve descompensação, depende da classificação daqueles scores que a gente coloca, TIAIDA, 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 que é uma classificação mais grosseira, assim, da função hepática. Depende do outro score chamado MELD. Então, depende de muitas variáveis, não tem como falar, assim, da sobrevida. Agora, quem me pergunta, o paciente com cirrose pode ter uma sobrevida ok, como uma pessoa que não tenha cirrose? Até pode, desde que siga as orientações médicas, tire o fator causal e deixe essa chamada cirrose inativa, sem inflamação do fígado. Essa é uma, é um pedido ingrato, me pediram assim, a Giovana. Pode falar um pouquinho sobre NASH. NASH é a esteatose, na verdade, é a esteato-hepatite não-alcoólica, né? Então, os pacientes que têm esteatose, tem inflamação no fígado por essa esteatose e é causada por acúmulo de gordura corporal, acúmulo de gordura visceral, muitas vezes relacionadas à hipertensão, diabetes, aumento da circunferência abdominal, diminuição do HDL, que é o colesterol bom, aumento de triglicerídeos, que é o que a gente chama de síndrome metabólica. E tem vários vídeos sobre isso, mas assim, quando a gente fala em esteatose, em esteato-hepatite, a base do tratamento mais importante é a mudança comportamental, que seria atividade física regular, incluindo não só atividade aeróbica, mas também atividade de resistência, como musculação, dieta para manutenção do peso, para quem tem peso corporal normal, principalmente perda de peso. A gente sabe que perdendo 10% do peso corporal, a pessoa consegue resolver essa esteato-hepatite. E é isso, mas mudança comportamental é essencial. Então, vocês estão me pedindo para falar, então, a Jezis Bel, me pediu para falar um pouco, então, sobre hiperplasia nodular focal, causas e sintomas. Também tem um vídeo, aqui no meu perfil no Instagram, lá no meu canal do YouTube, que eu falo sobre hiperplasia nodular focal. Mas hiperplasia nodular focal é um nóndulo benigno, que não tem relação com o uso anticoncepcional oral, em geral assintomático, em geral não requer tratamento nem acompanhamento. Mas lá nesse vídeo eu dou mais detalhes, dá uma olhadinha lá. Estão me perguntando em relação à biópsia, ainda que eu fiz esse Heels essa semana, se existe alguma diferença de biópsia de fígado por agulha, que é uma agulha que a gente coloca transcutânea, assim, na pele, guiado por ultrassom ou por tomografia em geral, e realizada por cirurgia, por corte. Claro, além do método, né, imagino. Do ponto de vista de análise dessa biópsia, biópsia, essa, a punção por agulha, quando a gente investiga doenças hepáticas, em geral é preferida, tá, do que a biópsia subcapsular, que é aquela em cunha, que o cirurgião vai lá e tira com um bisturi uma cunha do fígado, porque essa com cunha, ela chega a ser uma biópsia muito superficial e que ela pega muita cápsula do fígado, que tem muito tecido fibroso e pode superestimar a fibrosa. Então, se a pessoa for fazer uma cirurgia abdominal e já quer aproveitar pra biopsiar o fígado porque tem uma doença hepática, por exemplo, pessoas que vão tirar vesícula, já tem que tirar vesícula porque tem cálculo na vesícula com crise de dor. Vai lá, o fígado tá, você tá olhando pro fígado, o cirurgião pode fazer uma biópsia por agulha no transoperatório. Aí, ok, dá a mesma coisa do ponto de vista de diagnóstica pro hepatologista. Estão me perguntando sobre probióticos em pacientes com hepatite autoimune. Não tem nenhum benefício comprovado até hoje. Tem um potencial benefício teórico. Microbiota intestinal, microbioma intestinal, que são nossas bactérias do tubo digestivo, a gente sabe que tem influência, mas a gente não sabe ainda manipular elas de forma adequada no contexto de doenças hepáticas. Existem muitos estudos com isso, inclusive com transplante de microbiota fecal em pacientes com algumas doenças. Inclusive, recentemente, foi publicado um artigo agora sobre até na hepatite alcoólica grave, transplante de microbiota intestinal, que é conhecido também como transplante de fezes, que soa um pouco estranho, mas são coisas muito anedóticas ainda. Não é algo que a gente possa indicar para o uso da hepatite autoimune com o objetivo de melhorar nesse momento. Talvez no futuro tenha um benefício comprovado, mas nesse momento não. Estão me perguntando aqui se pacientes com cirrose e acite mínima precisam de restrição de sal. Sim, precisa. Mesmo que seja só um ultrassom descrevendo um fino acúmulo de líquido abdominal. O que acontece? Está acumulando líquido. Então, se não fizer restrição de sal e continuar tendo o mesmo comportamento, vai acumular mais líquido e vai formar uma acite clinicamente aparente, tá? Que é aquela barriga d'água. A acite é aquela água da barriga, para quem não sabe. Uma outra afirmação, que eu fiz um vídeo também, sobre regressão de fibrose, está lá no meu canal do YouTube. E me perguntaram sobre se fibrose pode regredir, mesmo se essa fibrose é por hepatite viral. Sim, pode, desde que você trate por hepatite ou controle hepatite viral, no caso da hepatite B. Outra pessoa falou assim, tive hepatite C, tratei e minha carga viral ficou indetectável. Se essa carga, e o meu questionamento é o seguinte, se a carga viral é indetectável com 3 meses após término do tratamento, que a gente diz que é 12 semanas pós término de tratamento, a gente considera essa pessoa como curada. E lembrando que hepatite C não dá imunidade, ou seja, pessoa que teve hepatite C, usou medicamento antiviral, curou hepatite C, pode pegar hepatite C como qualquer pessoa que nunca teve, tá? Então, cuidar bastante com isso. E lembrando que o anticorpo da hepatite C, aquele anti-HCV, que inclusive é o que é detectado nos testes rápidos da hepatite, na unidade básica de saúde, nos postos de saúde, vai continuar positivo, mesmo após a cura da hepatite C. Ah, agora em relação, emendando essa pergunta da restrição de sal nos pacientes com cirrose, acúmulo de água corporal, com macítica, essa água da barriga, se tem diferença de sal para evitar na cirrose, se a gente usando algum tipo de sal, do Himalaia ou outros tipos de sal, vai ter diferença. E a resposta é não, tá? Inclusive, numa live muito comentada, que fez bastante, não vou dizer sucesso, mas que fez muita gente assistir a live que eu fiz com a Sabrina, que é uma nutricionista, que a gente trabalha junto aqui em Passo Fundo, no Rio de Janeiro do Sul, ela comenta bastante sobre isso, sobre que não existe um sal que dá menos problema. Sal é sal, e tu tem que fazer restrição de sal se tu tem acúmulo de água corporal relacionado à cirrose. Eu demorei um pouco para colocar um texto bem grande. Um amigo meu fez uso de esteroides e bebeu, porém, depois de um tempo, fez exame e deu tudo certo. Só a creatina deu alterada. Nesse caso, o que acontece? Não sei o que acontece, não tem como eu saber só com essas informações, tá? Mas não tem nenhuma relação com essa questão de... Não tem uma interação de esteroide com bebida alcoólica, tá? E se eu só sei dizer que se ele bebeu usando esteroide para doença hepática, foi um contrassenso, né? Não tem sentido isso. Uma coisa só importante falando em enzima hepática. Quando a gente fala em doença do fígado, tu pode ter cirrose, doença hepática importante com enzimas hepáticas normais, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma doença hepática pelo álcool. Inclusive, já diagnostiquei cirrose, por exemplo. E parei de beber, as minhas enzimas hepáticas vão ficar normais, tá? Claro que eu vou ter outros indícios nos exames, como uma alteração na ecografia, né? Nos bordos do fígado. Vou ter, talvez, umas plaquetas mais baixas. Mas, assim, só a enzima hepática é um parâmetro ruim para a gente definir se a pessoa ainda tem doença no fígado ou não. Bom, tem umas perguntas que eu... Ai, gente, estou 8h30 já. Deixa eu ver se tem mais alguma. Das perguntas que me fizeram antes da live, acho que eu consegui responder todas. Atividade física para quem tem colangite bilhar primária. Não vou falar só sobre atividade física para quem tem colangite bilhar primária, mas atividade física que tem doença hepática, tá? Atividade física é um aliado no tratamento de qualquer doença corporal, incluindo qualquer doença hepática. Lembrando que perda de massa muscular, né? Que acontece um catabolismo aumentado. Perde mais massa muscular se tem qualquer doença crônica, incluindo doença hepática. Quanto menos massa muscular, quanto mais, o que a gente chama de sarcopenia, que é essa perda de massa muscular, pior é a evolução de qualquer doença hepática. Então, a recomendação é toda pessoa, incluindo quem não tem doença hepática, mas toda pessoa com doença hepática deve manter exercício físico regular, com associação de exercício aeróbico, como caminhadas, com musculação, algum tipo de reforço muscular, tá? Para não perder massa muscular, ou pelo menos, e até ganhar um pouco quem é sarcopênico já, né? Então, fazer sim atividade física. A gente só pede para não fazer atividade física, se o paciente está com macite, mágoa na barriga, está descompensado, está com muita fadiga, aí tem que dar uma segurada, porque não vai conseguir fazer atividade física, senão tem que fazer atividade física regular. Gente, tem várias perguntas aqui, eu não consegui responder, mas são 8h32. A ideia da live é ser 30 minutos, realmente, tá? Semana que vem, então, no dia 13 de terça-feira, vou fazer outra live sobre dúvidas de doenças hepáticas, que eu acho que é uma live bem produtiva. Eu vi que as pessoas têm bastante dúvidas em relação a doenças do fígado, e é isso. Então, boa noite, obrigado por quem está prestigiando aqui. Se vocês quiserem já me mandar essas perguntas que eu não respondi na live de hoje, lá no meu direct, no Instagram, eu coloco assim, perguntas para a próxima live, ou pergunta para a próxima live, e descreve a pergunta, tá? E aí eu já deixo programada para responder na próxima semana, ok? Grande abraço, uma boa semana para todos, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho